Fala galera, então, estamos aí de volta. Depois de um longo tempo, vocês viram o vídeo, né? O Playstation infelizmente não pegou, então eu tive que levar para o meu amigo Cássio para a gente fazer uma revisão e ver o que estava ruim, né cara? Então, o problema dele, ele já voltou, né? Claro, está aqui comigo já, consertado. Segundo ele, o problema era na placa, ele estava com um probleminha na placa, esse GTAzão aqui, bonitão aqui, e ele teve que fazer alguns consertinhos. Deu uma guaribada geral, deu um ajuste fino na lente, deu uma limpezinha nele, né? Regulou alguma coisa e daí saiu R$80,00 o conserto, mas está aí funcionando. Saiu um pouquinho caro, né? Mas ainda assim valeu a pena. Se a gente for somar o valor que deu o Playstation, R$50,00 mais R$80,00 de manutenção, deu tudo R$130,00. Ainda está num preço em conta, em relação ao que o pessoal costuma pedir para um Playstation 2 funcionando em bom estado, que é o caso dele agora, né? Está funcionando. E a gente vai testar ele aqui para vocês verem, né? Que está realmente funcionando. E esse aqui é mais um presente que vai se juntar aí às opções para o próximo sorteio dos Patreons, né? Então se você quiser ter a chance de concorrer a esse videogame, também, não esqueça, se você puder, é se inscrever no Patreon aí do canal, né? Patreon ou apoia-se do canal, porque esse Playstation 2 vai completinho, ele vai com controle, ele vai com os cabos, né? Esse modelo não precisa de fonte, é só um cabo que vai direto para a tomada, né? Então ele vai bonitão e pronto para ser jogado, né? Paralelo a isso, eu tinha feito também um vídeo, também, já há algum tempo, do Nintendo 64, que também não estava funcionando. Esse aqui já foi mais fácil, né? O meu amigo Cassio, ele levei para ele também, junto com esse Play 2, e ele conseguiu dar jeito nele, cara. Pô, foi um milagre, né, cara? Ele disse que foi apenas um cristal que estava com defeito. Trocou o cristal por R$30,00, e está aqui já funcionando bonito para caramba. E a gente vai testar agora para vocês verem como é que está essa brincadeira toda funcionando. Lembrando que esse 64 também vai estar bonitão aí, com uma das opções para o sorteio, né? Do próximo sorteio dos patronos aqui do canal, né? Lembrando, não adianta a galera ficar mandando nos comentários, pô, tio John, quero ganhar um videogame. Como é que eu faço para participar, gente? Não tem como eu mandar videogame de graça para todo mundo, gente. Eu não tenho como ficar pagando os custos de correio para todo mundo que me pede aí nos comentários videogame. Não tem como, gente. Então, o que a gente faz? A gente tem aqui os sorteios no canal, mas infelizmente a gente tem que cobrar por isso, né? Então, tem os custos dos envios, custos da manutenção, compra do aparelho, compra das peças. Por exemplo, esse videogame eu comprei por R$25,00, mas ele veio sem fonte, sem cabo de TV, ele veio sem controle. Tudo isso é caro, gente. Tudo isso é caro. Se quiser concorrer, é só se inscrever no Patreon, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Eu já expliquei, já fiz vídeo explicando sobre isso várias vezes. Na descrição de todos os vídeos do canal tem os links, tá bom? Quem puder, tiver a condição e quiser participar, é só entrar nos links que estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá testar essa brincadeira? Vamos ver se funcionou? Vambora, então. E é isso aí, galera. Vamos testar agora esse Playstation 2, né? Tá aqui ligado já na televisão. Vamos ver se ele vai funcionar? Já tá aqui com o jogo aqui no Drive. Vamos ver se ele funciona. Vamos lá, cruze os dedos. Entrou a tela do Chip Matrix. Você já conhece a tela famosa, né? Ó, já deu o boot. Ele não tava nem ligando. Lembrando que esse videogame não tava nem ligando. Tava nem aparecendo imagem alguma. Olha aí, ó. Botei um pezinho aqui, vocês não reparam não. Pra ficar equilibrado ali em cima do Atari, que ele tava meio caído ali. Botei o GTA San Andreas. É a versão hackeada dele. Só pra gente testar. E tá aí, ó. Vamos passar. O GTA tem um loadzinho meio longo, né? O GTA é um dos melhores jogos pra você fazer testes no seu Play 2, né? GTA San Andreas. Essa é a versão GTA 5. É um hack do GTA San Andreas que o nego fez aí. Botando alguns detalhes do GTA 5, né? Mas na verdade não é o GTA 5, né? É o GTA... Bom e velho, GTA San Andreas, velho de guerra no Play 2. E tá aí, começou, galera. O GTA San Andreas até lá tá um pouquinho escuro, né? Mas vamos deixar assim mesmo, né? Só fazer um testezinho aqui. Cara, eu tinha que fazer isso toda hora lá na minha lojinha. Escreve isso toda hora. Tio, faz o macete! Tio, faz o macete do GTA pra mim! Cara, tanto que eu fiz esse macete que ele já tá no meu sangue, cara. Ele já tá no meu sangue. E é o macete das armas, né? E o macete do sangue, né? Do GTA San Andreas que eu botei aqui, né? Vocês estão vendo aí, ó? Cara, tá uma claridade enorme ali. Vambora daqui. Ô, deixa eu entrar, desgraçado. Sai desse carro, maldito. Caraca! Meu Deus do céu, desgraçado, cara! Querendo atrapalhar meu vídeo. Sai daqui, pô! E aí tem as músicas? Eles botaram e editaram até as músicas, né? Eu não sei se são exatamente as músicas do GTA V, né? Mas tem que ir com outras rádios aqui. Outras músicas, né? Vocês estão vendo? Tá funcionando, ó. É um dos jogos mais pesados, mais difíceis de rodar no PlayStation 2. Né? Se o PlayStation 2 estiver com a lente mais ou menos, cara, é certo desse aqui não pegar. Ele já tá pegando. Já tá pegando normal, né? O GTA San Andreas do Play 2, né? Então, vamos testar agora o Nintendo 64? Vamos ver como é que tá? Se ele funcionou também? Esse aí já tá show de bola. Esse aí já vai pros nossos Patrons depois, ó. Vai ser mais um videogame que vai se juntar às opções dos Patronos aqui do canal, né? Então, teremos aí já dois Super Nintendo, né? Um Master System clássico, né? Um Master System 2. Vamos ter também o Nintendo 64, o Retro Mini. Vão ter muitas opções boas aí pro próximo sorteio. Então, se você estiver interessado, já sabe, né? Vamos lá testar agora o 64? Vamos ver como é que ele tá, né? Vamos lá. É isso aí, galera. Agora vamos testar o Nintendo 64. Vamos usar aqui, ó, pra esse teste, o Everdrive 64. Será que vai funcionar? Será que funciona? Vamos ver. Vamos ver se funciona, então. Vocês lembram que da última vez ele não tava parecendo imagem nenhuma. Só chuvisco, né? Vamos ver agora? Cruzes de dedos. Vamos lá, então? Vamos lá com o tio. Oi? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que maravilha. Que beleza. Olha só. Maravilha. E aí, o que a gente bota aqui pra testar, ó? Vamos aqui jogando com um controlinho. Esse controlinho, cara, ele é paralelo. Mas era o que eu tava usando até conseguir um controle original, cara. Ele é muito bom, cara. Ele funciona perfeitamente. É um controlezinho muito bom, cara Deixa eu ver a San Francisco Rush Vamos ver aqui Cruze, vamos botar o Cruze em USA Vamos testar o Cruze em USA Vamos ver? Oh! Vamos lá Vamos escolher aqui a marcha automática Vamos no carro mesmo normal É bom que esse jogo dá pra jogar com uma mão só, né? Se segura o acelerador aqui, vai embora Vambora Uhuhu Cruze em USA rodando Direto do Nintendo 64 Que não está funcionando Rodando inclusive o Everdrive 64 Que maravilha Esse também é outro que vai estar aí com mais escolha Claro que não vai com o Everdrive 64, né? Não me pergunte Nem faça esse tipo de pergunta, né? O Everdrive 64 está custando hoje Um desse aí da Chris Está custando mais ou menos 800 reais Então eu não vou dar um negócio desse, né, gente? Não tem condição, né? Não há condição Mas você vai poder rodar Jogos de 64 que você conseguir Nas feirinhas, né? Ou comprando aí no Mercado Livre Ou pegando com algum colega, né? Você vai conseguir rodar, ó Está rodando perfeito Perfeitamente, ó Vamos tentar um outro jogo agora? Vamos ver Vamos testar aqui o Lamborghini Presente aqui do Diego Boneco, cara Diego do Canal de Boneco, ó Muito show, cara Também funcionando O jogo em cartucho normal Não só Everdrive Mas também O jogo no CD mesmo No CD não No cartucho, né? Estou falando besteira aqui já Aí Outro jogo igual o Chris vai ser Que dá para jogar com uma mão só, né? Ou será que não? Dá, dá sim Ó Que maravilha Que beleza E esse Nintendo 64, como eu disse Ele vai estar disponível, né? Para os patronos, né? Vai ser uma das opções disponíveis Para o próximo sorteio Então se você quiser Ter a chance de ganhar Um Nintendo 64 desse É só se inscrever lá no programa Patreon Ou no Apoia-se do canal, tá bom? As regras Os benefícios Os valores São exatamente os mesmos Nos dois sistemas Tá bom, galera? Então é isso aí, ó Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se não está inscrito Se inscreva no canal também Tá ok, galera? Agradeço a todo mundo que assistiu Estou fazendo besteira aqui já E nos vemos aí no próximo vídeo Ou na próxima caçada Não sei quem estiver aí Tá ok? Grande abraço Tchau, tchau, galera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau